Oi gente, eu tô fazendo essa live porque eu tava tentando entrar na live de um amigo meu pra poder, porque a gente ia fazer uma entrevista e tal e não tá rolando. Aí eu tô tentando abrir essa live aqui no meu perfil pra chamar ele. Oi querido, oi Felipe, tudo bom? É, nossa, ó a galera. Beijão, Gabriel. É, obrigada. É, os makezinho, como é que é? Por de sal. O lavou, deixa, deixa chamar aqui o Jansen. Mandei lá pra ele. Vou dar um acento pra mamãe. Ah, Júnior, seu lindão. Saudade. Pelo menos a minha tá funcionando, agora vamos ver se o Jansen consegue entrar aqui. Jansen Rodrigues lá do Vocal Pop. A mamãe tá aí, eu tomo. Foi. Agora tá sem som. mole? vixe Maria voltou, voltou o som que dificuldade, meu Deus gente, essa é a hora tô tremendo ainda como eu falei com você meu Deus meu pai gente do céu, maravilhosa galera, a gente tá fazendo essa live porque o Vocal Pop que é esse perfil nós estamos fazendo a quarentena vocal onde nós estamos apresentando algumas pessoas profissionais da música onde eles falam sobre um pouquinho sobre a carreira amanhã temos uma fonoaudióloga excelente falando sobre fisiologia vocal na quarta uma professora de canto falando sobre técnica vocal na quinta uma outra professora falando sobre senso crítico técnico enfim mas a quarentena tá sendo boa graças a Deus pra gente dar música e hoje eu tive a honra né de ter esse ícone do Brasil participando nessa live eu pintei pra ela falar um pouquinho sobre a carreira dela que é eu que sou fã sei né beijo pra quem não sabe mas a galera que não sabe a galera que não sabe vai um pouquinho tipo eu fico até sem palavras e todo isso ah lindeza vou deixar ela se apresentar porque a gente que conhece dispensa a apresentação só de ouvir essa voz a gente já sabe mas pra quem não conhece essa é a oi ah eu sou Cidália Castro gente deixa eu aumentar esse som aqui toda hora tá entrando um vai pra cá peraí deixa eu dar um oi pros meus seguidores gente beijo 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 depois eu vou respondendo vocês eu vou falar aqui bom vamos lá por onde que eu começo tá louca pelo começo eu tô com 25 anos de carreira na música às vezes às vezes você vai e volta às vezes você quase cai e volta qualquer coisa eu falo pelo amor de Deus eu tô há 25 anos na música já fiz de um tudo tipo só não dancei não dancei também musical já fiz musical já fiz back in vocal já tive banda e várias bandas uma delas eu lancei quase lancei disco lancei uma música no programa da Xuxa né ó e a gente botou a música na novela que era a história de amor né do Manuel Carlos lá na Globo e dali quando eu fui fazer o programa da Xuxa né era o Xuxa Hits eu conheci o Edmo Costa e aí o Edmo me apresentou o Toquato Mariano que é o produtor agora do do The Voice né aí peraí deixa eu fazer um negócio eu vou pegar um fone pra ficar melhor de ouvir você peraí rapidinho tá gente do céu eu tô passando mal meu pai jamais imaginei eu já posso morrer em paz jamais imaginei estar aqui com essa preciosidade do nosso Brasil galera depois a gente eu voltei botar um pandenho pra ficar mais tchananã porque eu fico muito baixenho na tela agora tá melhor tô melhor ainda agora tá mais tchananã eu não tô conseguindo falar nada hoje gente que coisa horrorosa ai meu Deus então onde que eu tava eu tava no programa da Xuxa né lá em 1916 gananá de Rulha aí eu fui eu conheci o Edmond Costa né que na época que ele tava com uma música na abertura de novela também que acho que era o mapa da mina deixa eu tocar você te terça por querer aí a gente se falou lá e ele falou não você tem que conhecer o Torquato Mariano que hoje é produtor lá do The Voice e aí eu fui na casa do Torquato a gente conversou e tal e ficamos de fazer alguma coisa só que aí nesse meio tempo eu saí da minha banda por diferenças artísticas enfim aí o Torquato me ligou tipo um dia depois no mesmo dia que eu saí da banda foi muito louco isso tinha que ser aí o Torquato falou assim olha deixou o recado da minha secretária eu cheguei em casa tinha esse recado olha o Flávio Venturini tá saindo em turnê e ele precisa de uma cantora pra fazer uns duetos com ele você topa eu falei ah mano mas é óbvio que eu topo meu ídolo eu fiquei doida né aí começou minha carreira paralela de back and vocal eu lançando disco solo de um lado e de back and vocal do outro aí eu fiquei dois anos com o Flávio Venturini depois eu fiquei eu passei um breve tempo no Alceu Valença aí eu já fui direto pro Team Maia o que mais aí depois depois do Team o Team morreu eu fiquei um tempo com a banda Vitória Regia nesse meio tempo eu fiquei com com uma outra banda que era uma banda que a gente fazia shows cover, flashback era groovebox que foi muito importante na minha vida também e nisso tudo aí surgiu o acústico MTV do Cidade Negra eles fizeram teste para as cantoras eu tentei fazer o teste que eles me chamaram mas não consegui mas como tinha que ser as meninas que passaram falaram ah poxa a gente queria te convidar para ser mais uma das backing vocals porque o Tony Garrido estava precisando uma terceira e a gente lembrou de você vem para cá pronto mais dois anos com Cidade Negra e nisso fazendo musical paralelo aí fiz fiz dois musicais com o o Carlos Lessa que me botou no mundo dos musicais fiz musical com o Charles Miller e o Claudio Botelho em 2001 e foi foi alternando assim foi tipo aí o musical Fantasma da Ópera me trouxe para São Paulo porque eu morava no Rio e aí eu larguei um pouco a coisa de backing vocal e fiquei entre musicais e eventos e aí surgiu a dublagem aí hoje eu acabei eu fui dublar no estúdio grande aqui de São Paulo e aí eu estava discutindo uma coisa de música lá com o diretor musical da época que era o Fred Silveira meu amigo lá do Fantasma da Ópera e aí a gerente geral do estúdio falou você não tem vontade de dirigir música não? eu falei caramba nunca pensei nisso ah vamos fazer uma experiência não sei o que estou há 10 anos dirigindo música estou muito feliz que linda isso foi um resumo muito resumo resumo mega resumido porque eu fiz tanta coisa gravei com o Pedro Bial o Filho de Solar que muita gente não sabe pelo brother and sister together we'll make it through muita gente acha que é um americano não sei o que eu fico não gente sou eu aí teve até uma pessoa que chegou pra mim e falou assim ah você devia ter mais humildade pra admitir que essa voz não é sua eu fiquei eu vou tá eu tenho que admitir que a minha voz não é minha hum não eu lembro até eu pôr esse vídeo no YouTube há um tempo e atrás você falou sobre no Facebook que tinha muita gente dizendo que que não era sua voz sim eu tive que gravar uma capela pra falar gente sou eu olha que ponto chegamos todo mundo conhece mas ninguém sabe quem é né a galera aqui que tá a maioria sabe né que a Cidália ela é a dubladora né das canções das visões da Raven de eu a patroa as crianças e tipo assim tem a galera já começou a pedir pra você cantar músicas então tipo assim como abri-á-las tem que ser as visões da Raven né que quem não sabe é só música é só música cara eu nunca quando eu só uma breve história porque eu acabei deixando de fora você viu que eu resumi eu acabei deixando isso de fora quando eu tava no no Company que era do Charles Miller e do Claudio Botelho que era musical eu cantava pelos corredores eu cantava lírico na peça mas eu cantava pelos corredores pelo de Whitney Hills Mariah Carey as coisas tipo eu ficava lá cantarolando aí uma colega minha que é a Doriana Mendes chegou e ela ela trabalhava na Delarte né que é o estúdio de dublagem que fez as visões da Raven e eu e o Patrões Crianças e o o Félix né que é o diretor musical até hoje lá da Delarte ele tava procurando alguém pra fazer teste pras visões da Raven e aí ela me indicou eu fui lá eu já saí tipo já tinha gravado a a a abertura e quando a gente gravou a abertura a gente gravou duas versões e nenhuma das duas ficou pra nome porque o nome eles estavam decidindo entre as visões de Raven e Ethan Raven pra ficar That's So Raven que é o original a gente gravou Ethan Raven e as visões de Raven que ficou só que no final das contas a Disney botou as visões da Raven e aí muita gente quando eu comecei a postar essa música no YouTube ficava me corrigindo você nem sabe o nome da série como é que foi você que dublou as visões da Raven não é de Raven não sua burra eu te passei por cada uma que mano eu fui chamada de mentirosa muitas vezes porque era muito novo também tipo artista ficar tipo ter um canal no YouTube tava tudo começando né era 2001 eu comecei a botar os vídeos acho 2006 2007 alguma coisa assim aí deixa eu cantar só pra galera que não lembra lembrar e depois ver a minha paródia aí da quarentena vamos lá se você quer ver o futuro o futuro achar que assim vai ser melhor vai ser melhor só que nada é tão seguro yeah pode ser até pior eu tento ver o que acontece mas acabo complicando o futuro eu vejo sim isso é mistério pra mim o futuro eu vejo sim isso é mistério pra mim é sou eu deixando claro que o é sou eu da abertura quem fala é a dubladora que é a Mariana Torres que ela dubla as falas e eu dublo as músicas isso sempre tem que ficar muito claro é você né é é mas sou eu gente até bonitinho o povo tá curtindo pra caramba aqui essa música com certeza embalou a infância de toda essa galera que tá assistindo sem dúvidas né não que que legal eu nem podia imaginar quando eu gravei falei cara será que vai ser algum sucesso isso é tão legal mas será aí depois quando eu olhei eu falei gente tá estourado que isso é verdade muito louco cara muito legal naquela época nem tinha essa questão de tipo assim de ver a galera fazendo cover porque se fosse hoje em dia algo assim que explodisse todo mundo ia estar cantando a música e tal é porque não foi imagina se fosse hoje em dia mal tinha internet né né tipo tava começando engatinhando na época ainda bem né porque acho que é por conta disso que o seriado é um sucesso né porque se tivesse internet né é e pior que é pior que é o povo não ia ficar vendo na TV ai que barato tá pedindo muita música já pedindo Mariah Carey nossa e falando Mariah eu sou viciado viciado na sua versão brasileira de Talk My Body gente eu escuto todo dia gente eu fiz isso tão na brincadeira cara o povo adoro eu achei tão legal sério eu escuto todo dia a ponta da minha sobrinha já saber cantar na música a minha sobrinha a ponta o monstro que eu criei adoro gente que barato mas tipo assim mas eu vou querer lógico a gente também vai querer ouvir você cantando Mariah Carey né porque você é a nossa Mariah Carey brasileira né dá licença né pra quem não tem vou fazer que nem a a melody foi bom Melody que você virou um ícone com isso igual um encontro com a Débora né vocês duas fazendo falsete nossa foi muito bom a gente virou amiga aqui porque a gente começou a gravar junto e tal eu dirijo ela em muitas dublagens e aí a gente resolve ah vamos fazer vamos lá fazer esse dueto de agudo aí o negócio saiu sem planejamento saiu assim vai tipo vai tipo mil anos perfeita perfeita e a gente tava falando isso no início da live que a galera do vocal pop no início tinha essa mania de ver qualquer nota qualquer barulho agudo nas músicas ela vinha perguntando qual era a nota não sei o que tipo lá no biliscão no bumbum ah doce enquanto exatamente exatamente muito bom naquela época até que a galera hoje em dia tá mais educada tipo ouve chama de gritinho né mas tipo assim mas não é tão mais relevante igual na época que tipo a música sabe fazia apogiatura melisma trocava de registro não sei o que ninguém queria saber nada disso queria saber qual era a nota que a cantora alcançava né e você essas vezes apareceu né mesmo dessa página do vocal pop né que antes eu era curtidor aí hoje já virei na página foi através dela que eu conheci seu trabalho é um prazer assim imensurável estar falando com você agora prazer é tudo meu eu tô amando você falou um pouquinho da sua carreira você cantou pra gente mas a gente também tipo assim como você falou foi meio que tudo foi dando certo pra você graças a Deus não é por isso mas a gente sabe que a carreira musical ela nem sempre a galera tem essa sorte né de dar as coisas e não se encaixando mas eu acredito que mesmo com as coisas se encaixando pra você você teve dificuldades e tal e eu gostaria muito com a galera que a gente está o foco da da live hoje sobre música como profissão como que você lidou com esses desafios como que foram esses desafios pra que a gente que tenha esse mesmo objetivo de seguir com a música a gente né tenha essas diquinhas de como ultrapassar esses desafios sim olha é complicado assim primeiramente quem quiser seguir a carreira pelo amor de Deus que vá com muita paixão porque vai ter obstáculo pra caramba a não ser que você dê muita muita sorte assim eu dei algumas sortes de participar de algumas coisas mas meu quanto não que eu já levei na cara quanta coisa horrível que eu já escutei quanta coisa me desvalorizando me jogando pra baixo tipo eu não consegui seguir a carreira que eu queria porque tipo era pra eu estar totalmente voltada pra escrever minhas músicas fazer meus discos e tal e eu nunca consegui isso totalmente porque assim é difícil você começar a ter coisas bem remuneradas até hoje os cachês são muito defasados pra começar mulher na carreira é um negócio complicado porque é muito assédio é muito controle é desvalorizar pelo gênero ah porque você é mulher você não vai entender isso ah você é mulher é claro que você não compõe imagina tipo compõe desde os 14 anos não mas imagina não nós vamos arranjar música pra você porque né tipo as coisas que a Mariah Carey fala eu me identifico muito principalmente com isso porque é muito é muita coisa e é muito assim tipo olha eu vou te ajudar você vai fazer seu disco você vai ser incrível você vai ser famosa mas então vamos jantar junto tipo os mais sutis vamos jantar junto os menos sutis tipo ah vou fazer um filho em você cuida de mim tipo oi tipo você ouvindo os caras de 60, 70 anos não eu vou cuidar de você e você vai ter uma carreira e você fica mano eu quero cantar deixa eu cantar moço porra sabe assim é difícil é muito difícil aí você impor a sua voz você fala não então eu compus uma música não mas deixa pra lá a gente vai fazer o nosso cara pelo menos escuta o que eu compus tá aqui sabe assim e aí começa coisas com com sua sua aparência também muita cobrança tipo eu era muito magra no começo da minha carreira e eles queriam que eu fosse 10 quilos mais magra eu com a estrutura toda larga eu tenho o ombro largo eu tenho ou satura toda larga pesada e o povo queria que eu fosse tipo mega squalda tipo Mariah Carey no começo da carreira e cara eu fui eu desenvolvi compulsão eu engordei pra caramba eu sofri muito com isso e sofri muito 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 bullying cada cada quilo que você ganha é uma coisa horrível principalmente hoje que a imagem tá tão mais importante do que a música porque na época que eu comecei ainda tava se valorizando as divas só com voz Mariah que não é uma grande performer a Whitney que não era uma grande performer era pura voz e poder vocal e poder de carisma hoje em dia é tipo quando começou a surgir Britney essas coisas pra gente ficou cada vez pior então isso tem que ser uma triple threat você tem que dançar você tem que botar a perna na cabeça você tem que enfiar o shortinho né é difícil então eu fui eu meio que fui desistindo aos poucos da minha carreira solo e eu tinha que sobreviver então aí eu comecei a voltar pra vocal vocal de disco eu fiz muito vocal em disco eu tenho vocal em mais de 40 discos por aí meu site tem lá a maioria dos discos eu não achei todas as capas pra botar lá mas eu tive que ir sobrevivendo o Guto Graçamelo viu a gente no 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 tributo a Tim Maia né que a gente fez depois da morte do Tim no no multishow lá com a Vitória Regia e aí ele gostou do nosso vocal e chamou a gente pra fazer muita coisa lá o Guto Graçamelo pra quem não sabe é um tremendo produtor brasileiro um dos maiores produtores brasileiros já produziu até Laura Pausini Roberto Carlos e Milton Nascimento todos os grandes passaram por ele sim então assim né e aí eu tenho eu tenho essa sorte de ter conseguido ainda me manter na música porque tem muita gente que desiste que fica mal eu tive depressão e tudo porque é muito duro gente é muito duro se você não tiver uma seriedade se não tiver um foco e não tiver sabe aquela vontade de vencer e não tiver saúde mental pra aguentar as coisas cara não insiste não tô querendo desanimar ninguém mas tem que tem que ter um os seus valores muito bem enraizados porque tem essa coisa também que todo mundo fala de ah cantora é toda drogada não sei o que cara isso é total uma escolha por isso que você tem que ir forte pro meio porque já me ofereceram de tudo e eu falava não, obrigado eu não acredito nisso eu não gosto disso valeu você com 18, 20 anos o povo acha que você é bobo e quer te enfiar o que for tipo não porque você tinha um músico que falava não, quando você fumar maconha seu mundo vai se abrir eu não sou contra o que ninguém consome cada um é dono de si mas pra mim não rolava sabe assim pra mim não tem graça sabe então se você começar a se perder nisso também é uma coisa que pode te desgovernar então é legal sempre você manter o controle e tal se quiser experimentar as coisas vai mas algumas podem ser um caminho sem volta então eu sempre fui muito cuidadosa com isso porque o meu objetivo maior era sempre a música eu sempre respirei em música eu praticamente nasci cantando eu tenho gravação minha depois eu solto esses dias eu solto eu tenho gravação minha 3 anos de idade cantando então tipo eu nasci praticamente cantando mas se você falar eu vou virar cantor eu quero virar cantora você não é de nascença só se você tiver uma cabeça muito forte cara porque é muito obstáculo é muita coisa difícil é muito 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 complicado mas aí você pode ter uma força mental tipo a Anitta a Anitta ela deu umas quebradas mas a Anitta ela é muito forte ela é muito ela é muito focada e ela foi mais esperta que ela estudou o business pra poder comandar a parada por isso que ela tá indo tão longe então isso é uma esperteza que assim eu não tive ninguém pra me orientar com isso entendeu eu fui muito cedo tipo tipo ela porque ela também ela chegou na música muito cedo mas se você vai muito cedo mas sem uma orientação sem alguém em volta pra te dar uma força ou pra te dar uma orientada é complicado ó eu tô tá falhando o seu o seu vídeo você tá me ouvindo vixe deixa eu deixa eu falar pra ele entrar de novo peraí vixe morreu acho que ele vai voltar daqui a pouquinho é é Bianca é todo mundo que chega na adolescência passa por isso e fica meio doido é muito complicado eu sim eu vou fazer mais é exatamente exatamente Bianca eles adoram taxar a galera de drogada e tal mas tem tem uma coisa também que é a fragilidade né é peraí volta aí volta aí caiu ai que bom gente que bom que vocês estão gostando acabou sendo inusitado vindo pro meu perfil tá bem bacana peraí deixa eu voltar aqui vamos ver se agora dá certo de novo ah obrigada Eric que lindeza ai que bom a partir de agora o outro telefone descarregou meu pai vixe ai que dureza meu Deus ai onde você parou você tava falando sobre a Anitta a Anitta teve essa força e essa sagacidade de estudar o business e ficar focada e ela tá indo super bem assim isso era uma coisa que eu queria ter tido né alguém me orientando ou eu tendo tido isso mas como eu saia assim cara eu era meio que tipo a rapunzel na torre foi bizarro porque eu morava com meus pais e eu sonhava com música mas eu não sabia por onde começar e meu pai era aquele tipo de pai de filha filha única e tipo era muito mais velho ele tinha idade pra ser meu avô então assim ele tinha uma cabeça muito quadrada então ele queria que eu fosse advogada queria que eu ganhasse dinheiro como advogada não sei o que e eu tipo pai você não tá entendendo amor eu não vou ser advogada só que eu não falava pra ele porque ele ia me dar uma tremenda bronca eu ficava não, não pode deixar eu falava eu falava eu faço não, eu falava claro claro e aí quando chegou quando eu acabei a escola o segundo grau eu falei ah me deixa que eu quero minha carreira aí eu fui me joguei no mundo fui num festival de música chamado Festival no Rio falei mano acabou agora me deixa e ele ficava pé da vida ah é Flávia Turine Flávia Turine né chato não sei o que Flávia Turine é chato essa banda é horrível eu ficava tá bom por segundo você tem que quebrar os muros assim eu era muito era muito tipo a minha mãe tava do meu lado o tempo todo mas ela também não tinha noção de nada ela me teve muito nova e ela também ficou super isolada lá onde a gente morava então ela não tinha nem culpa de não conseguir me me orientar com nada então eu me joguei e fui na vida sabe assim e dei sorte porque eu tinha a minha gana maior era de estudar técnica vocal esse foi o pulo do gato pra mim porque ninguém tinha nessa época essa gana de estudar técnica vocal então eu fiquei alguns passos a frente com isso então tipo isso salvou minha vida e deu tipo 25 anos depois eu tô com voz normal sabe tipo não perdi nota sabe esse que é um bom né isso é maravilhoso isso é fantástico e aí assim é mas era mas era muito eu não tinha noção de nada eu não tinha um advogado pra me orientar eu não tinha nada absolutamente nada eu até queria ter feito direito pra saber me virar com essas coisas então muita coisa tipo por exemplo coisas grandes que eu gravei em gravadoras grandes mas eu não assinei contrato e aí tipo eu não pude exigir nada ou não me divulgaram direito ou simplesmente não me divulgaram eu não vou citar nomes pra não ficar pra não ter radar em cima de mim né ah vai ser processado porque falou não sei o que agora você vai ter que provar por exemplo porque isso é outra coisa né mas é tanto aqui o Gabriel falou o problema dos pais é que eles querem que sejamos o que eles querem e se irritam porque por causa disso alguns pais não apoiam os filhos e isso é o pior pra muitas pessoas assim assim você tem que você tem que ter personalidade pra aguentar o tranco porque tem pai e mãe que os dois não aceitam aí acha que artista é tudo tipo minha tia minha tia foi artista começou a ser artista ela é cantora numa época em que artista era tudo vagabunda tipo mulher artista nossa prostituta minha avó achava o fim do mundo nossa minha filha vai virar prostituta minha filha vai virar uma drogada acabou a vida então você tem você tem que ter força pra isso tudo você aguentar caso um familiar não não queira porque ou acha ou por causa de religião acha que é coisa do demônio ou porque acha que pelo imaginário popular você é um vagabundo que vai acabar com a sua vida mas você pode dar certo entendeu pra mim assim não deu certo como eu queria mas deu certo eu acredito que eu seja vitoriosa pelo lado de estar trabalhando com música até hoje de ter feito um certo nome não fiz o nome que eu almejava mas algumas coisas foram grandes vitórias assim que tipo eu sei que teria pessoas que botariam o dedo pra ter entendeu eu sou muito grata a tudo que eu tive mas né eu não não lancei um álbum de grande é audiência não sei sabe eu eu componho as minhas músicas eu continuo fazendo o que eu sei fazer pelo menos isso porque se eu tivesse que ah vou desistir de tudo vou ir pra trás de um de uma mesa pra sei lá pra ser contadora cara eu não tenho vocação pra isso eu tenho vocação pra música eu não não tô falando mal das das outras profissões é que eu eu não tenho vocação então ia ser provavelmente uma profissional meia boca porque eu não ia fazer com a paixão que eu faço música né isso a gente tava falando no no início da live que a gente começou a falar sobre a profissão né da música é que muitos pais como o nosso amigo falou né o Gabriel que muitas das vezes o pai ou a mãe ele não incentiva o filho na arte seja ela em qual vertente for prefere que seja um médico um advogado um arquiteto que são entre aspas essas faculdades elites e tal mas você vai ser um profissional só por ser não vai ser você não vai ser feliz igual nós temos do Igor que também tá assistindo ele é ele é meu companheiro de classe na graduação em música ele é advogado formado mas tipo ele largou a advocacia pra poder fazer música porque é o que ele realmente entendeu queria fazer entendeu ele é um baixista excelente nossa maravilhoso inteligentíssimo e largou a advocacia pra poder viver da música entendeu sim se ele tivesse tido o suporte o apoio sabe ou até mesmo o incentivo antes ele não teria nem feito a advocacia ele já teria feito a graduação na música como ele tá fazendo agora ele ainda foi tipo mais mais pé no chão do que eu porque eu fui completamente doida gente acabou acabou o acabou o segundo grau eu falei libertei-me de minhas correntes vou ser cantora porque eu sempre fui cantora eu quero ser cantora dane-se nem prestar vestibular eu prestei eu fui louca eu joguei mas eu podia muito bem ter chegado tá bom vou agradar meu pai vou fazer advocacia mas era uma coisa pra mim era muito sufocante era tipo quando eu não cantava hoje assim com tudo que eu passei às vezes eu acho até que cantar é meio obrigação e eu fico meio sabe eu já não tenho mais o fogo que eu tinha com a música tem que confessar isso mas na época que eu comecei se eu passasse um dia sem cantar eu me sentia febril doente mesmo então eu falei cara se eu passar sei lá se eu passar um mês numa faculdade fazendo alguma coisa que não seja música eu vou pirar eu vou adoecer então fora acreditação pra mim era uma questão de vida ou morte era bizarro então sem grana cara eu subia olha isso histórias da minha vida pra estudar canto eu queria ir na melhor professor que existia ao meu alcance era a Vera do Cantimelo na época que é a minha mestra tipo o meu divisor de águas na minha vida porque além dela ter me ensinado técnica vocal ela me ensinou vida sabe assim ela me puxou pra cima falou não não me olha de baixo pra cima não me olha de igual pra igual porque você tem o seu talento você é uma pessoa importante pá vai não sei o que ela sabe ela puxou o meu lado sabe tipo se valoriza ela foi minha mãe musical assim e aí é só que era assim tipo o pouquinho dinheiro que eu tinha muito pouquinho porque era muito muito pobre gente vocês não tem noção por isso que eu não tive quase nenhuma escolha na vida não tinha como ah eu vou esperar um disco ser lançado enquanto isso eu vou andar a pé não cara eu morava tipo eu morava três horas do centro da cidade era muito longe tipo eu tinha que pegar ônibus eu tinha que ter ou algum lugar pra ficar eu não tinha nada disso então eu não podia fazer grandes escolhas por isso que eu fui mais ser back and vocal do que apostar na minha carreira enfim mas essa professora ela é num lugar lá do Rio que é tipo é subindo uma montanha literalmente sobe a montanha da Madre Superior que eu fiz lá na Noviça Rebelde eu subia a montanha tipo toda semana a pé eu não tinha dinheiro pra táxi era um quilômetro morro acima toda semana pra poder estudar eu chegava lá tipo professor vamos fazer aula beleza calma deixa eu ir mas eu fui direto até que um belo dia eu falei meu eu não vou conseguir mais pagar a aula eu vou ter que parar ela não você vai me pagar quando você puder você vai ficar e você vai porque você tem muito talento e eu não vou deixar você parar de estudar falei mano deusa amor da minha vida uma loucura cara eu olho as pessoas acham ah não imagina deve ter nasceu no Rio de Janeiro berço de ouro deve ter chegado tudo fácil né uma coisa uma coisa que o Igor tá falando ele disse que ele não foi pé no chão ele foi medroso o Igor que eu dei o exemplo ele tá falando que ele teve dificuldade em dizer não isso também eu tô começando agora também graças a Deus tô indo devagarinho mas nos lugares certos né devagar e sempre isso é uma coisa que a gente deve aprender a dizer dizer não porque como você falou você passou por diversos lugares foi foi levada a experimentar diversas coisas que se você tivesse experimentado você não estaria talvez onde você está hoje não seria quem você é hoje e uma coisa que a gente que trabalha com música a gente aprender como o Igor tá falando é a gente aprender a dizer não cara se isso não vai te levar do seu objetivo diz não e acabou ah mas é uma mas é uma porta tá uma porta se abre outra se fecha entendeu às vezes você entra por aquela porta e você nunca mais vai entrar em mais nenhuma porque você podia ter dito não e tipo assim e a gente que é otimista a gente acredita que uma porta se fecha aqui outra porta se abre ali entendeu então tipo assim às vezes vai te levar pra mais perto do seu objetivo do que o sim que você deu que às vezes pode atrasar e até mesmo parar né que de repente você sofre uma decepção tão grande que você fica assim acabado não quero mais saber de música sabe eu tenho amigos assim que tiveram uma decepção tão grande com produtores que como você falou ah eu vou fazer isso vou fazer aquilo tal 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 chegou na hora não fez nada não aconteceu nada e a pessoa literalmente desistiu jogou o sonho fora sabe então a galera que está assistindo aprenda a dizer não mesmo eu estou começando agora com certeza a cidade vai concordar comigo aprende a dizer não porque o último às vezes te leva mais próximo do seu objetivo do que o sim agora tem um detalhe que é assim também tem que tomar cuidado para não ser totalmente inflexível você tem que ter a sagacidade de saber dizer os não certos você conseguir dizer os não certos isso aí depende muito de intuição depende muito de porque agora a gente tem muitas formas de pesquisar sobre as pessoas mas na época que eu comecei não tinha nada disso não tinha como puxar uma ficha de uma pessoa na internet alguma coisa ou perguntar e aí você acha que o fulano é de confiança você acha que eu posso seguir ali você acha que eu posso sabe é complicado porque às vezes você tem uma chance grande na mão e se você for muito inflexível você também pode fechar uma porta complicada então tipo saiba ter jogo de cintura saiba dizer não mas de uma forma que não feche uma porta tipo não não quero de jeito nenhum olha então podemos deixar isso um pouco mais para frente que agora sabe tentar arranjar formas de dizer esses não de uma maneira sabe para não empurecer essa pessoa a não ser que seja uma coisa muito grave aí o cara fala não e pira as costas sabe tem muita coisa essa coisa das drogas mesmo tipo eu falava com toda a educação não obrigado não é a minha por mais que a pessoa colocasse tipo um cigarro na minha boca tipo sabe fumar e botar fumaça na minha cara eu falava não obrigada beijo para você não é a minha sabe assim são várias coisas mas ou você às vezes muita gente tem que fazer concessões até musicais assim no trabalho tipo eu sempre fui muito rígida com isso e depois eu comecei a amolecer e falei e vi que não é tão bom ser tão inflexível que isso me fechou umas portas complicadas que eu queria tentar colocar como meu exemplo também que era tipo você não aceitar uma uma direção de um produtor se você for se você não for flexível para tentar ver a proposta de um produtor quando você está num trabalho por exemplo você ficar batendo muito de frente com o produtor tipo a não ser que ele esteja querendo te transformar num palhaço alguma coisa assim tipo eu quero cantar por exemplo não sei qual linha que você vai seguir mas eu quero cantar gospel aí te bota para cantar na boquinha da garrafa você fala mas eu não quero ser de jeito nenhum sabe assim esse tipo de coisa você tem que ter também a certeza do que você quer para ir agora de repente algumas coisas você pode falar tá eu vou ver o que vai dar isso aqui ver se a longo prazo ou médio prazo isso pode te prejudicar muito a ponto de você não poder mudar de caminho se for uma coisa que te deixa muito infeliz diz não mas se for uma coisa que você possa dar uma tolerada tipo tá eu vou lançar uma coisa assim eu vou lançar um por exemplo eu vou lançar um disco folk pop agora pop rock e depois eu faço minhas músicas black soul que eu gosto vou aguentar um pouquinho ganho meu público e aí depois eu mostro vários artistas grandes fizeram isso Rick Ashley ele perdeu muito público quando mudou pra aquele soul que ele fez na época do Powerful Rock pode dar muito errado pode dar muito certo a Christina Aguilera deu certo tipo ela era naquele popzinho água com açúcar de repente virou street exato todo mundo ficou todo mundo Brian Carey Brian Carey era namoradinha da América de repente chegou com o Honey nossa senhora chegou com ou seja pra nós é muito estranho e as pessoas rejeitam porque ela foi vendida de uma maneira que ela não exatamente concordava mas era o que vendia no mercado entendeu e aí quando você bota suas garras de fora quando você mostra o que você realmente quer ser ou o que você já é as pessoas ficam ai não quero seguir mais essa pessoa não é muita coisa complicada mas segue a sua intuição falando de intuição eu acho que não tem nada a ver mas me lembrou a música do Irmão Urso que você canta nossa é o meu filme favorito lógico assim gente a galera pode pensar que eu estou falando assim dizendo favorito porque você está no live mas quem me conhece realmente sabe de que é meu favorito mesmo ai que legal a galera está pedindo está fazendo um monte de perguntas tem gente perguntaram se você sabe o que é fã dublagem e fã sing assim eu ouço falar assim o pessoal que está me apresentando na internet eu acho eu acho muito legal porque são formas das pessoas se expressarem então eu me acho muito legal eu acho barato isso e é bom que as pessoas mostram o trabalho de alguma forma isso pode levar a outras coisas mais profissionais também que é vitrine é vitrine a internet foi a melhor coisa para os artistas porque dá essa autonomia para nós para a gente poder se divulgar eu acho muito legal é porque querendo ou não dá para pelo menos no estúdio na produtora você seguir aquele negócio que o produtor quer sabe que aquele chefe quer mas na internet você pode ser ah eu vou ser eu mesmo e tipo assim se der certo ótimo se não der ótimo também porque você está fazendo uma coisa que você gosta entendeu então tipo assim a internet ela nos deu muita liberdade vamos dizer assim liberdade nessa questão artística porque se você a gente para não perceber hoje em dia hoje em dia por mais que a arte não seja tão valorizada como deveria você vê que a galera está inserida na arte querendo ou não você sempre vê um ou outro cantando no facebook um ou outro cantando no desenho fotografia e tal então a internet como você falou foi tipo assim um grande passo na evolução humana em direção à arte sabe é lógico e para tirar um pouco o domínio das gravadoras também porque tipo gravadora que escolhia quem ia aparecer e quem não ia agora todo mundo tem voz exato e tanto tem algumas gravadoras que hoje em dia a ver começa a escolher pessoas por conta da internet eu tenho umas duas ou três amigas que fazem parte de um cast de uma gravadora muito conhecida que vieram através da internet elas postando cover no facebook no youtube acabaram sendo pegas por essas gravadoras agora estão aí gravando seus singles que agora a gente está trabalhando com single não é mais álbum igual antigamente o que eu acho uma pena porque álbum você conta uma história single você conta sabe só às vezes não é nem uma história às vezes é algo tão aleatório só para você poder ficar na boca isso que faz falta também sabia porque tinha todo um planejamento o tema do álbum o jeito de costurar as faixas era tão legal os encartes mesmo eram coisas que eu sempre amei agora é tudo muito mais digital mas enfim são as transformações a gente tem que se adequar às mídias e aos momentos mesmo assim mesmo na era digital eu sou adepto das plataformas digitais mas eu faço questão de comprar CD quando tem eu tenho minha filha de CD lá em casa eu tenho CD e vinil ainda e querendo ou não eu amo vinil também porque pelo menos a galera que trabalha com produção me falou que o vinil ele vem tipo assim na como se pode dizer a essência da daquilo que foi gravado sabe a qualidade da música é absurdamente maior do que no CD porque CD como diz já é um compacto já é algo compactado já o disco não já é aquela qualidade mesmo sabe absurda e sempre quando eu posso tenho a oportunidade de visitar alguns parentes que tenham ainda esse toca disco como a gente diz eu sempre ouço essas músicas antigas só que o problema também é que nas músicas antigas era muito assim limitado na questão de produção musical sabe acho que só produção musical acho que é mais coisa de você ter pouco espaço para pôr as músicas você pode botar 14, 15 músicas num CD ou botar um super álbum duplo no Spotify que está tudo certo mas tinha essa coisa de pouco tempo ou as músicas podiam até ter bastante tempo mas só pode ter 10 músicas 5 de cada lado 6 no vinil mas como você falou Cidara assim para a gente terminar para também não tomar muito seu tempo é uma coisa também sobre sobre a questão da religião sabe vou entrar nesse assunto porque é algo que eu estou inserido então eu acredito que vai ter bastante gente que vai se identificar sim a gente eu no caso eu sigo a religião protestante evangélica e a gente sente a gente que trabalha com música que entende o que realmente é a música a gente sofre muito preconceito como você falou da questão de sofrer preconceito da família da religião e a gente sente a gente sofre muito preconceito pela galera não entender se fará o trabalho do da crença sabe sim eu tenho bastante pessoas que pelo menos no portal pop tem bastante gente que se documenta sobre isso ah que na minha igreja é assim 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 a galera não entende porque que eu escuto Beyoncé porque que eu escuto Mariah Carey é igual eu falo eu falo assim gente você não vai aprender a técnicas de Beyoncé eu não gosto sem ouvir ela né porque cada cantor ele é um cantor único por mais que por exemplo a Glennis Gracie acredito que você já tenha ouvido falar nela por mais que ela cante assim a galera diz que é né a reencarnação da Whitney da Whitney Houston mas ela não é se você for ouvir a Whitney Houston você vai ver outras técnicas você vai ver sabe coisas diferentes porque cada um pensa de um jeito né nunca vai ser igualzinho porque cada um tem sua personalidade de tudo sua percepção então a galera ela precisa saber diferenciar essas coisas você pode ter a sua crença você pode sabe ser o que você quiser até o banquista canobrecista católico evangélico pode ser tudo mas a música é algo como se fosse universal é igual o desenho é eu acho também né só porque eu sou evangélico eu vou ter que desenhar sobre cruz não precisa pois é não precisa ser bitolado assim em nenhuma religião isso aqui é uma coisa que é chato né porque você tem que estudar também você tem que ter referências não só não só no meio religioso mas no meio secular também não tem jeito exato e essa questão assim e foi até bom você falar em referências lógico todo mundo sabe que você tem a Maraia como referência mas eu queria saber assim de outras cantoras que acredito que a maioria não saiba mas que foram suas referências para que a gente possa conhecer um pouquinho mais do estilo Cidane caixa de ser acho que até falando um pouco mais das outras influências as pessoas entendam mais até minha voz meu jeito de cantar porque assim muito antes da Maraia eu já escutava um monte de coisa desde criança e tal e quando a Maraia surgiu ela foi um divisor de águas na minha vida porque eu tinha muito uma certa quase obsessão por técnica vocal então quando ela apareceu era como se fosse um instrumento muito perfeito então pra mim chamou muita atenção pra eu sabe estudar aquilo mesmo era uma fonte de inspiração pra estudo principalmente eu queria ter aumentar meu número de oitavas tanto que quando eu comecei a estudar eu tinha uma oitava e meia hoje eu tenho quatro oitavas e um pouquinho de extensão então assim mas é que virou um super objetivo ainda mais que eu conheci ela na minha adolescência então foi um negócio tipo a minha formação básica na hora que eu comecei a estudar foi ela então muita coisa ficou em mim mas assim eu escutava muito antes dela era Taylor Dane prove your love got to prove your love if you want to be with me tonight eu escutava muito ela que mais a própria Gladys Knight é como é que é é little one of us wants to be the first to say goodbye alguém já deve ter ouvido isso em algum lugar que mais Aretha Franklin eu não ouvia tanto ouvia algumas coisas pontuais tipo respect what you want you know I got it ouvia muito aquelas coisas que passavam no rádio tipo Linda Lewis darling can't you see this time will be a street essas coisas muito eu ouvia muito flashback na época flashback dos anos 70 eu ouvia ouvia muito Steve Wonder eu ouvia muito mais cantores do que cantoras eu tive muito mais influência de cantores então eu gostava de cantar tipo eu eu não sabia que eu ia ter uma voz um pouco mais grave assim então eu eu tinha uma fascinação por grave eu queria aprender a fazer grave não tinha grave nenhum óbvio era criança adolescente então eu escutava escutava tipo Chicago ouvia o cantor do Chicago que hoje é meu amigo Bill Champlin falava nossa que voz é essa vozeirão a PTC Terra era um cara com a voz aguda mas é a voz de homem de qualquer forma eu ficava nossa que interessante fascinada eu comecei a ouvir mais agudo com Steve Wonder e com o PTC Terra não com as cantoras as cantoras vieram depois porque eu ficava ai não tá ok ou o Sogol Cosmos ah não sei sei lá não me atraia era muito louco aí eu comecei aí veio Minnie Riperton mais ou menos a primeira vez que eu tive contato com o Whistle o famoso Whistle foi com a Minnie Riperton depois quem me chamou mais atenção antes da Mariah foi a aquela menina que era backing vocal dos Rolling Stones que tinha eu esqueci o nome dela meu Deus Lisa 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 Fisher lembrei então ela como é que ela fazia é how can I aí eu ouvia eu falei nossa eu eu